Voltamos, a galera pediu muito pra gente fazer o review, a gente vai fazer o review do Ancarta que saiu hoje, espetacular. Antes de tudo, vou pedir pra você, muita gente passa pelos nossos vídeos, acaba esquecendo de deixar o like, comentar e compartilhar pra dar o engajamento. Então corre lá, é rapidinho, menos de um minuto, você deixa o like, se inscreve, ativa a notificação e comenta também no vídeo pra dar aquela engajamento. Então, vem com o Ivishow, bora lá conferir. Ele que dá pra você fazer ele gratuitamente, com um gol de chute colocado em 4 partidas diferentes no Rivals ou no Squad Battle, 6 assistentes com jogador da Ligue 1, 6 gols com jogadores de pelo menos 80 de ritmo no Squad Battle ou no Rivals, e vença 8 partidas com pelo menos 3 jogadores canadenses, esse cara mesmo. É um cara que vem gratuitamente, ele é alta, alta, interessantíssimo, de graça. 3 de finta, 5 de perna ruim, 1,80m. Ele que é do Lille, da França. Ele vem com aceleração legal, pique legal, posicionamento 90, finalização 90, vamos ver a fresa dele, 89. Agilidade 83, reação 84, fôlego 92. Bom, pra uma carta de jogador de trivela, chuta de trivela e consistente. Bugadinho, então esse aqui tá compensando muito mais fazer do que o próprio lateral. Então essa carta aqui é muito boa e muito roubadinha ali. Ele perde um pouquinho no lançamento, mas no passe curta ele é muito bom. Fries 89, Equilíbrio 77. Pô, mas pra uma carta gratuita, vale a pena. Deixa o like, se inscreve no nosso canal. Até a próxima e fui!